Ô amor, qual que era melhor? É você carregar três ouro nas costas em São Paulo ou tá aí quebrando lenha pra cozinhar no fogão a lenha? Gostando lenha. Gostando lenha? Melhor que botando lenha. Eita! É bom demais, né? É, trabalhar pra enricar os outros, os... pra enricar os ladrões do Plumendal. Eita nossa! É, mas é ladrão mesmo. É, mas nem todos, né amor? Pois é gente, ele carregava três, quatro rolos lá e a firma ainda ficou devendo ele, meu bichinho, né? Fazia com tanto gosto, abandoseu caminhãozinho e a firma deu sessenta mil reais pra ele até bloquearam ele, vocês não acreditam? Mas eles bloquearam ele, viu? Mas Jesus não tá bloqueado não, viu? Jesus vai incomodar eles, ele vai pagar. Foi dinheiro suado, né amor? Eles bloquearam meu marido, mas Jesus eles não bloquearam não. Eita glória! E estamos aqui, ó. Ele lá cortando lenha e eu cozinhando aqui. E eu amo, viu? Muito bom demais, aí ó. E olha só. Aqui no Nordeste, Alagoa. E aqui todo mundo gosta de trabalhar na roça, ó. Buscando lenha ali pro Manuel cortar, ó. A Carol, pense no povo paulista que virou nordestino mesmo, hein? E estamos amando a terrinha, né amor? Eita vida boa! Enquanto eles buscam lenha, eu tô cozinhando. É bom demais. E o maridão aí, ó. Cortando lenha e assim vai. Olha lá eles. Ah, turma, eu vou perguntar pra eles se eles preferem o Nordeste ou São Paulo. Pera aí, vocês vão ver. Eles vão responder pra vocês. Pera aí. E aí ele continuando aí cortando lenha. Vou perguntar pras meninas quando elas chegarem aqui perto. Se elas preferem São Paulo, a cidade grande, ou essa vida quer. Eita, nossa! Cadê? Primeiro é a Caroline, tá vindo ali. Responde com sinceridade. E aí, Caroline, você está gostando aqui do Nordeste? Ou quer voltar pra cidade grande? Responde! Ela é vergonhosa. A Carol vai responder. Responde! Nordeste ou cidade grande? Para! Para! Os dois, né? Os dois? Boa! Tem que ter que sentir qual que é. O pé não dá pra Carol. Ela falou os dois. Tem que decidir. Samuel, você prefere o Nordeste ou a cidade grande? Cidade grande. Oxe! Você não falou que gosta daqui? Mas Carol, Nordeste ou a cidade grande? O que você está achando dessa vida aqui? Minha casa. Hã? Minha casa. Sua casa onde? Aqui. Seja sincera, pelo amor de Deus. Não, pego mais. Bora pegar mais, tio? Mãe. Cadê o piso? Nordeste ou a cidade grande? Não, 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 não. Não, não, não. Seja sincera. Não, de cidade. Nordeste ou a cidade grande? Cadê o piso? O que é o piso? Ai, meu Deus. Não, estou falando de São Paulo aqui, meu filho. É bom aqui ou não? Fala pra mim. É bom aqui. Ah, eu tenho que ir responder, mas todos gostam, viu, gente? Pois é. Vamos ter finalizado esse vídeo aí e vou terminar de cozinhar minha comida. Eita, não. Tchau, tchau, tchau.